A Urbam chega em 2020 com quase 3.500 funcionários prestando serviços essenciais para a infraestrutura da cidade, a serviço da Prefeitura de São José dos Campos. No período de 2017 a 2020, houve um aumento de 415 postos de trabalho necessários para suprir as novas demandas de serviços. A empresa é responsável pelos serviços de varrição, diversos tipos de coleta, serviços de limpeza pública, serviços de manutenção, iluminação pública, serviços funerários e administração dos cemitérios, administração dos terminais rodoviários e do estádio Martins Pereira, além da execução de obras e serviços de engenharia e informática. Para atender as demandas com qualidade, a empresa criou novos departamentos, como o setor de treinamento e desenvolvimento, compliance, controle interno, auditoria interna e gestão de riscos, o departamento comercial e o de gestão de projetos. Foram realizados 106 treinamentos nestes 4 anos. A Urbana saiu de um resultado negativo de R$ 14 milhões em 2016, com dívidas de mais de R$ 50 milhões, para um resultado positivo estimado de R$ 12,8 milhões, conseguindo, inclusive, cumprir com as obrigações de execução de obras no loteamento do parque tecnológico. A satisfação da população pode ser conferida nos índices do atendimento 156, com quase 90% de aprovação em mais de 19 mil protocolos de atendimento, e também pela pesquisa INDSAT, onde a cidade lidera os serviços de limpeza pública e iluminação pública, em relação às 10 maiores cidades do Estado. Na gestão integrada de resíduos sólidos, a nota do aterro sanitário conferida pela CETESB saltou de 8,6 em 2016 para 9,3 em 2019, com tendência de melhorar ainda mais em 2020. Foi realizado um plano de recuperação e ampliação de novas áreas no local. Foi realizado um estudo de grafimetria, que mostra a composição do lixo recolhido, tanto do comum quanto dos recicláveis, que auxilia no projeto de educação ambiental e no estudo do tratamento dos resíduos. Foi criado uma área de transbordo dos resíduos críticos, como os da saúde, pilhas e baterias e pneus. O novo programa de educação ambiental implantado inclui o Museu Interativo do Lixo, com o uso da realidade aumentada e uma recicloteca. O programa Lixo Tour foi todo reformulado com abordagens dinâmicas, vídeos e projeções, e um ônibus para circular em todo o trajeto da estação de tratamento de resíduos sólidos. Deu-se destaque ainda ao viveiro de mudas e a campanha Nós Fazemos a Nossa Parte, dentro dos órgãos públicos. Além da campanha Eu Amo São José, Eu Cuido, e a nova identificação visual dos veículos da empresa que circulam pelo município. A coleta seletiva foi ampliada para 100% da área urbana da cidade, com mais de 60 bairros e as cooperativas de decatadores foram incluídas no processo de triagem dos materiais. A Urbam passou a fiscalizar a destinação dos resíduos da construção civil e também dos grandes geradores de resíduos e dos resíduos de serviços da saúde. O serviço de varrição foi ampliado para mais 20 bairros. Inovações como um plano de varrição georreferenciado, duplas de varrição, monitores de bicicleta e a retomada dos serviços da varredeira melhoraram consideravelmente o serviço realizado. A Urbam passou a realizar os serviços de manutenção e troca da iluminação pública por LED, sinalização viária e semafórica e também da manutenção de abrigos de ponto de ônibus e das papeleiras verdes nas praças e ruas. Foram instaladas mais de 60 mil lâmpadas de LED em todo o município. Outros destaques são os serviços de sanitização de prédios, hospitais, escolas, rodoviária e outros no período da pandemia. A funerária foi ampliada com duas novas salas de velório, foi revitalizada e recebeu troca de cobertura do pátio central, entre outras adequações. Foram feitas reformas de jazigos nos cemitérios públicos, entre outras melhorias como a construção de muros e de barreiras físicas para controle de escorpiões. Parceria com o Banco de Olhos de Sorocaba possibilitou a captação de mais de 3 mil córneas para transplantes. Foi feita uma ampla reforma no Terminal Rodoviário Intermunicipal e o Terminal Central também foi reformado e ganhou iluminação de LED e nova pintura, assim como a Estação de Conexão Campos de São José. Está em andamento o processo de concessão do Estádio Martins Pereira, visando a desoneração da Urbã com os custos de manutenção e operação do local. Foi construído um poço artesiano para a redução das despesas com a água, além da revitalização do gramado e várias outras reformas e melhorias. Foram executadas mais de 90 obras nos últimos 4 anos. Destacam-se a construção do Hospital de Retaguarda em parceria com a iniciativa privada, a ligação das avenidas Salinas e Evangelicos, a construção da via esplanada, reforma de UBSs e CRAS, infraestrutura e iluminação do Arco da Inovação, construção de vieras nos bairros e o programa Asfalto Novo, com cerca de 20 quilômetros de vias pavimentadas, entre outras obras. No setor de informática, foram criados vários sistemas e aplicativos para a melhor gestão dos serviços desenvolvidos nas diversas áreas da empresa. Foi dado destaque na comunicação com os funcionários, onde citamos o aplicativo Urbano Digital, os concursos culturais de talentos e a implantação de um estúdio para a criação de áudio e vídeo. A cidade não pode parar. Vários projetos estão em andamento para continuarmos a trabalhar pela satisfação e melhoria da qualidade de vida da população joséense. Todo o resultado positivo desses quatro anos de gestão não seria possível de ser obtido sem a contribuição de cada um de vocês, funcionários da Urbano, a quem aproveitamos a oportunidade para prestar o nosso agradecimento. Neste momento oportuno, desejamos a todos um ano novo repleto de boas energias e inovações. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?